Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse é um vídeo muito esperado por todos os beneficiários do auxílio emergencial, isso mesmo, como você fazer a transferência fix do seu auxílio emergencial no Caixa Tem para receber e para antecipar os saques do auxílio emergencial. A gente sabe que tem duas regras aí, você tem um calendário de saques, você tem que esperar esse calendário tão chato de um mês, 20 dias, 15 dias para poder sacar o valor em espécie, ou seja, em dinheiro, assim que ele cai no seu Caixa Tem. E através desse método que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês não precisarão esperar esses calendários, você fazendo esse Pix vai poder sacar a qualquer momento o valor sem necessitar de esperar o calendário de saques. E temos uma exceção aí, uma regra desse Pix, dessa transferência, que é a seguinte, você não pode fazer um Pix para uma outra conta sua própria. Como assim? Eu estou no Caixa Tem, uma conta minha, eu quero fazer um Pix para uma outra conta minha de outro banco, Santander, Nubank, 66 Bank, enfim, você não consegue fazer uma transferência para uma outra conta sua própria. Aí o que você pode fazer e o que vai ser feito nesse vídeo? Com o valor do auxílio emergencial seu, você vai enviar via Pix o valor para um familiar, um amigo, enfim, enviando para essa pessoa, essa pessoa vai receber lá o valor do Pix imediatamente, e aí ela pode te devolver, voltar o valor para você imediatamente, ou você com essa pessoa vai lá no banco e saca a qualquer momento, em qualquer banco, não precisa ser o Banco da Caixa, você pode fazer essa transferência Pix para qualquer banco. O mais comum, que as pessoas estão fazendo muito, é o seguinte, faz a transferência Pix para uma pessoa, essa pessoa vai e te transfere de volta via Pix em uma outra conta sua, uma outra conta que você tem em outro banco e pronto, acabou os problemas, aí você pode sacar a qualquer momento, lá no banco, no seu banco, esse valor, certo? É assim que vai funcionar, essas são as regras e é isso que você pode fazer agora, vai funcionar para todas as parcelas nessa transferência Pix, assim que cair o valor na sua conta do Caixa Tem, você já pode fazer a transferência Pix, certo? Então é isso, sem mais delongas, compartilha o vídeo ao máximo, vamos bater recorde de likes, porque esse vídeo é de utilidade pública, vai ajudar todas as pessoas durante todos esses 4 meses aí de pagamento de auxílio mancial, então senta o dedo no like, vamos tentar bater 5, 10 mil likes aí, deixa o seu like, seu clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal e sem mais delongas, vamos então para essa aula para vocês, passo a passo de como realizar esse procedimento direto do Caixa Tem, certo? Então é isso, bora para o passo a passo agora na tela. Bom, então aqui já no Caixa Tem, você vai ter ali na frente saldo, então você clica em mostrar saldo, vai estar ali marcado para fazer saldo auxílio mancial 250 reais, e aí você vai na opção Pix, que é a opção que vamos fazer, então clica ali na opção Pix e vai aparecer para você aqui para você cadastrar uma chave Pix, se você já tem uma chave Pix, não vai aparecer isso, vai aparecer direto para você ir para as próximas partes, mas aí como não temos, você vai cadastrar uma nova chave. É claro que essas opções vão estar borradas, porque são opções aí pessoais, você seleciona um dos métodos, CPF, celular, e-mail, chave aleatória, é a criação da sua chave Pix, tem diversas formas de você selecionar a criação dessa chave. Eu vou selecionar e-mail, porque eu acredito ser mais fácil para me lembrar depois. Então eu seleciono o e-mail, clico em cadastrar chaves selecionadas, vou colocar minha senha do Caixa Tem, então você coloca nesse momento a sua senha do Caixa Tem, colocada a sua senha, você clica em avançar, vai enviar um e-mail para você aí, caso você tenha selecionado a opção por e-mail para cadastrar essa chave, né? Ou se você selecionou outro método de criação de chave Pix, também vai aparecer para você confirmar de alguma forma, que realmente essa vai ser sua nova chave Pix, no caso eu escolhi um e-mail, o meu próprio e-mail, eles enviaram um e-mail para mim, fui lá no meu e-mail, peguei a senha que foi enviada para mim, e vou clicar agora em continuar. Pronto, a chave Pix foi cadastrada com sucesso, e agora vamos à parte de envio, de fato, do valor do auxílio imuncial para uma conta. Então novamente você vai em Pix, e agora vai ser mais fácil, já vai direto para a parte, que a gente quer, que é de transferência. E aí como que você vai fazer? Vai clicar aqui na opção, o que você deseja que vai aparecer na tela, você clica em pagar, que é a opção que a gente vai enviar, para você enviar o dinheiro do auxílio imuncial para a conta de alguém, e vai ter aqui, como você deseja identificar, você pode não somente, é importante salientar, você não precisa necessariamente enviar um Pix para uma outra pessoa que tem Pix, você pode, por exemplo, selecionar a opção dados bancários, na qual você vai fazer um Pix, com o seu valor do auxílio imuncial, mas você vai enviar esses dados bancários, para uma pessoa que tem uma conta normal, que não tenha Pix. No momento vamos fazer aqui então com chave Pix, então primeiramente temos a opção Pix, eu seleciono qual é o tipo de chave que eu quero enviar, certo? Para a pessoa, e eu envio pelo Pix, e a pessoa vai receber um Pix também. Bom, agora vamos enviar o Pix de fato, para uma pessoa, para a conta de alguém, lembrando que você não pode enviar para a sua conta própria. Então selecionado para quem você vai enviar, vai abrir aqui a opção Pix, e vai aparecer para você aqui. O que você deseja, você vai clicar na opção que é pagar, para você enviar um Pix para uma pessoa, você clica na opção pagar, certo? E aí clicando aqui na opção pagar, vai ter diversos métodos para você enviar, você clica em chave Pix, caso você deseja enviar um Pix, para uma outra pessoa que também tem Pix. E aí você vai selecionar aqui a opção, chave Pix. E aí vai aparecer qual é o tipo de chave dessa pessoa, se é o telefone dela, se é o CPF dela, se é o e-mail dela, ou se é uma chave aleatória. Essa é uma das formas de você enviar. Mas vamos supor que essa pessoa que você quer enviar esse Pix, não tenha um Pix. E aí você quer enviar direto para a conta bancária dela. Tem essa opção também, você vai voltar, vai novamente em Pix, e agora você vai selecionar aqui as mesmas opções de início, vai clicar aqui na opção pagar, e agora você vai clicar na opção dados bancários, que aí você vai enviar o Pix para os dados bancários dessa pessoa. Basta aqui nessa opção você selecionar a conta dessa pessoa, qual que é o banco, a agência, a conta, e fazer o envio de Pix para a conta da pessoa. Mas nesse caso vamos fazer Pix para Pix. Eu vou enviar um Pix para uma pessoa que também tem Pix. Então o mesmo procedimento, vai clicar aqui em o que você deseja pagar, vai clicar em chave Pix, e vai selecionar qual é a chave Pix dessa pessoa. Se é telefone, se é e-mail, no meu caso é e-mail, então eu vou enviar para essa pessoa, eu vou digitar agora o e-mail dessa pessoa que corresponde à chave Pix dela. Então eu coloco o e-mail da pessoa, é claro que essas informações eu vou borrar, porque são informações pessoais, certo? Todas as informações que tiver borradas no vídeo, é porque são informações pessoais. Depois de você colocar a chave Pix dessa pessoa, vai colocar aqui o valor que você quer enviar. Eu vou enviar o valor total do auxílio que caiu para essa pessoa, que é o valor de R$250, que ela tem disponível no caixa T. Então eu coloco R$250, clico ali em avançar. E você gostaria de prosseguir sem uma descrição? Sim, continuar sem descrição. E agora vai aparecer para você conferir os dados dessa pessoa, se está correto os dados dessa pessoa. Você confere se essa pessoa que você vai enviar os dados estão corretos, certo? Se estiver correto, você clica ali sim, digitar senha. Vai aparecer para você digitar sua senha novamente, você digita sua senha do caixa TEM e vai clicar aqui em avançar. Feito isso, é muito simples. Já está feito o Pix, já está realizado aí o seu Pix para a pessoa que você selecionou, certo? Não tem nenhum segredo. Você vai clicar agora aqui, verifique a conclusão do seu Pix. e pronto. Pagamento feito com sucesso, ele vai imediatamente passar para você aqui o comprovante desse Pix que você realizou. Prontinho, o seu Pix foi realizado com sucesso. Não tem mais segredo, é simplesmente isso. A pessoa imediatamente vai receber o Pix na conta dela. Bom, então como vocês puderam ver aí, não tem nenhum segredo. Você faz o Pix para a pessoa. Por que você faz para a pessoa? Porque você não pode enviar para a sua própria conta. Essa é a única regra do Pix. Você pode, assim que o dinheiro do auxílio emergencial cai no seu caixa TEM, fazer esse Pix já, sem esperar calendário nenhum de saque, mas tem essa exceção. Você não pode fazer o Pix para uma outra conta sua própria. Então você faz o seguinte, como eu fiz no vídeo. Você, o seu dinheiro do auxílio emergencial no caixa TEM, você transfere para um familiar, por exemplo, para sua mãe, seu pai, seu irmão, e depois você manda ela transferir novamente via Pix para você. E aí você recebe imediatamente o valor do auxílio emergencial, sem nenhuma dificuldade. E aí você pode ir lá e sacar no banco a qualquer momento. Essa é a novidade, é muito simples, como vocês puderam ver no vídeo. Eu fiz passo a passo para vocês. Não tem nenhum segredo. E além disso, como eu mostrei também, você pode enviar um Pix para uma pessoa que também não tenha Pix. Você quer enviar o dinheiro do auxílio emergencial para uma pessoa e deixar parado na conta. Você pode fazer isso também. Como a gente viu, você seleciona Pix, vai em pagar e clica lá em dados bancários. Assim você vai enviar um Pix para uma pessoa na conta comum dela, sem a necessidade de enviar um Pix para outra pessoa que também tenha Pix. Então é muito fácil, não tem segredo. Eu espero que você tenha entendido passo a passo aí. É muito simples. Comente, compartilhe, compartilhe ao máximo com seus amigos de WhatsApp, todo mundo. Por quê? Porque isso vai ser útil em todas as parcelas que virão aí. Funciona da mesma forma e vai funcionar em todas as quatro parcelas que estão aí previstas. E se houver prorrogação, vai funcionar também. Então é muito simples. Compartilhe com todo mundo. Vamos tentar bater 5, 10 mil likes nesse vídeo, porque é muito importante esse vídeo. Vai ajudar muitas pessoas a não esperar, não precisar esperar o calendário de saques do auxílio emergencial, que sempre que cai o pagamento do Caixa Tem, demora 15, 20 dias para você poder sacar o dinheiro em espécie. Com esse método, você pode fazer o Pix e receber aí em espécie o valor do auxílio emergencial imediatamente, sem esperar nenhum calendário. Certo? Então deixa o seu like, é muito importante. Comente abaixo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no botão inscrever-se. Ative o sininho de notificações. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma dica, mais uma novidade do auxílio emergencial. Com mais uma dica, mais informações, mais novidades. sempre aqui no canal, em primeira mão. Um grande abraço a todos vocês e fiquem bem. Valeu!